Quanta criatividade Ouça o som dos pequenos passarinhos Ouça o som dos sapos na lagoa Ouça o vozeirão do Rei Leão Os pequenos grilos como são Quanta criatividade Quanta diversidade Vejam como Deus foi demais Quando criou todos os animais Ouça o som dos pequenos passarinhos Ouça o som dos sapos na lagoa Ouça o vozeirão do Rei Leão Os pequenos grilos como são Todos os animais louvam ao Senhor E com suas lindas vozes exaltam ao Criador Todos os animais louvam ao Senhor E com suas lindas vozes exaltam ao Criador Exaltam ao Criador Exaltam ao Criador Exaltam ao Criador